Neste capítulo, aprendemos preciosas lições sobre como enfrentar os piores desafios e problemas de nossa vida. Aliás, podemos até dar um título ao capítulo de hoje, Segredos para uma Vida Vitoriosa. No capítulo 36, vimos que Ezequias e o povo foram amedrontados, ameaçados, humilhados. O que Ezequias fez diante da situação de medo e de tensão que ele sofreu? Bom, atente para estes oito passos, pois eles podem ser usados ainda hoje para obter a vitória nas batalhas da vida. Número 1. Reconheceu suas limitações. 2. Reconheceu a gravidade da situação. 3. Humilhou-se perante Deus. 4. Intensificou sua comunhão com Deus. 5. Buscou orientação na Palavra de Deus. 6. Orou ao Senhor. 7. Obteve encorajamento a partir das orientações de Deus. E número 8. Entregou a situação nas mãos do Senhor, Todo-Poderoso. E qual foi o resultado? Uma vitória retumbante e esmagadora. Sabe que quando entregamos as nossas lutas às mãos de Deus, a vitória é certa. Não porque nós somos bons e merecedores, mas porque Deus é bondoso e Todo-Poderoso. Pense nisso. Entregue as suas lutas a Deus. Ele vai lhe conceder a vitória. Um grande abraço. 1. Música Legenda Adriana Zanotto